E hoje estamos pedalando, parei aqui no posto, estamos pedalando aqui com o nosso amigo, vai pedalar até a Argentina também, vai! E vamos lá, agora, vamos ver, vamos com a bike dele de alumínio, a minha com a de fora, eu queria arrumar uma cestinha dessa, mas de sério que eu não, não dá para colocar na minha. Ah, dá para adaptar, cara, como que eu adaptaria aqui uma cesta dessa? Aí teria que ser soldado. Ah, soldado, né? É, colocado em cima, um posto aqui, outro aqui, depois esse aqui e esse ponto do lado. Esse teu é adaptado? Não, não, então ele não dá para passar de novo. Depois eu vou ver se eu consigo adaptar essa cestazinha, um suporte de alumínio, talvez. E os dois estamos indo. Olha a carreta! Agora o Petro, não é só o Petro que vai para a Argentina, vai ele também para a Argentina. E aí E aí E aí E aí